Olá, bem-vindos para mais um No Rio de Janeiro Tem. No último vídeo nós vimos um pouquinho como foi a criação do cinema. A sua chegada ao Brasil pelo Rio de Janeiro e, em 1914, a sua vinda para a América com a desgraça da Primeira Guerra Mundial. A vinda para a América proporcionou o crescimento e engrandecimento de diversos estúdios de cinema conhecidos até os dias de hoje, como Fox, Universal, Warner Bros., Paramount, MGM e um pouquinho mais Walt Disney. Alguns deles existiam antes do ano de 1914, porém, como ainda tudo era muito protótipo, não tinham a grandeza e a força que tinham a partir de 1915. A força dos estúdios, a partir de 1915, foi tão grande que criaram o paraíso mágico do cinema, Hollywood. E inicia-se também a chamada Era de Ouro do cinema. Do terror à comédia chegando à animação, de tudo é produzido nos anos 20. Mas, ainda tinha duas coisas que incomodavam bastante os estúdios, a falta de som e a falta de cor. A falta de som foi a primeira coisa que tentaram e conseguiram resolver. Em 1926, os estúdios da Warner Bros. conseguiram produzir um filme que tinha alguns trechos que eram falados. Ele ainda não era falado por completo, pois eles ainda não dominavam aquela técnica completamente. Vários testes são feitos e, a partir de 1929, é lançado The Kiss. Em 1927, na Alemanha, é produzido o filme Metrópolis, dando início a um grande e cultuado gênero, a ficção científica. O filme Metrópolis também é marcado pelo surgimento dos primeiros grandes astros do cinema, considerados os mestres da cinematografia até hoje. Pois, afinal de contas, na época não se tinha tanto dinheiro, não se tinha tanta técnica, então o cinema era feito realmente na raça. Algumas pessoas como essas aqui. A partir do ano de 1927, foi criado o Oscar, premiação entregue para homenagear todos os grandes artistas que, no ano anterior, tinham se destacado em seus filmes. Chegamos à década de 1930 e, junto com ela, vem a Grande Depressão Americana, o que não tirou. Em hipótese alguma, a busca desenfriada, comparado à busca do ouro, pelas cores no cinema. Afinal de contas, era o que faltava. Filmes bíblicos de gangster, terror, ficção, eram febre nos anos 30. Porém, ainda não se contava com grandes recursos tecnológicos para se criar efeitos especiais. Então, tudo era muito teatral. Mesmo as cenas mais simples não tinham uma movimentação tão brusca, porque as câmeras, como eram muito grandes, não tinham como se movimentar tão rápido assim. Eis que, em 1935, é lançado o filme Back Sharp, Vaidade e Beleza, no Brasil. O primeiro filme gravado 100% em Technicolor de três cores. A partir daí, o mundo do cinema passa a ser outro e a animação começa a ganhar grande destaque. Em 1939, os estúdios Walt Disney lançam o primeiro longa-metragem em animação totalmente colorido, Branca de Neve e Os Sete a Nove. Outro grande destaque dos anos 30 é o primeiro mega, super, hiper sucesso do cinema, chamado E o Vento do Vento. Existem diversos e inúmeros grandes astros no cinema nos anos 20 e nos anos 30. Como já mostrei nos anos 20, nos anos 30 não são todos. Porém, os que têm um mega nome são mais ou menos esses. Outro grande destaque dos anos 30 é a primeira grande febre de seriados de super-heróis que eram exibidos dentro dos cinemas toda semana. Nos anos 40, infelizmente, ocorreu a segunda grande guerra mundial, o que ocasionou que a maioria dos filmes, para não dizer a totalidade, tiveram uma temática de guerra, e isso para poder incentivar os homens do fronte a se dedicarem à batalha. Nos anos 40 não é uma grande evolução, tanto nas técnicas de filmagem quanto na aparelhagem. Porém, ainda assim, temos grandes pessoas que apareceram no cinema e são grandes destaques dessa época. Assim o cinema chega e se estrutura na América. O intuito aqui dos vídeos não é trazer grandes novidades sobre A ou sobre B no mundo do cinema, dos quadrinhos, ou seja lá do que for. O intuito é fazer com que você lembre ou você conheça aqueles personagens épicos que fizeram o cinema, os quadrinhos e as sedes chegarem até os dias de hoje, porque afinal de contas se deve muito a todos eles. Está chegando no canal agora? Não perde tempo! Assiste todos os vídeos anteriores para saber o que está passando aqui no canal e compartilhar com todo mundo. Até a próxima! Não se esqueça! 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 Obrigado.